Surpresas do Amor com Moisés Marques, participação especial e a Joyce Cândido. A música é sua em parceria com Guilherme Sá. Isso. O Guilherme Sá é seu parceiro em outras canções também, né? É, a gente tem algumas coisas lançadas. Joia Rara, no meu primeiro DVD, eu adoro também, que é minha e dele. A gente adora sentar lá em casa e fazer coisas juntos, assim, ficar compondo, fazendo laia-laia. As coisas vão surgindo, eu adoro compor com o Guilherme. Eu acho muito interessante a proximidade entre parceiros musicais, porque às vezes as composições surgem de forma espontânea, né? E acabam ficando aí para a eternidade, compartilhadas com outras pessoas. As trocas são muito bonitas sempre, né? Eu acho que quando você consegue compartilhar, fazer música junto, eu acho que é uma coisa muito sagrada, muito legal, assim. Sim. No álbum Samba Nômade, essa não é a única canção que você assina. Talvez a Joyce Compositora esteja se... Mais presente, ultimamente. É, também um desafio, né? Também eu tenho nesse álbum essa parceria com o Guilherme. Tenho a vinheta de abertura, que é o Samba Nômade, né? Que é bem curtinha, que ficou bem legal. Eu gosto bastante da abertura do álbum. Fino Trato também é sua. E a Fino Trato, que é minha. E eu convidei o João Cavalcante para cantar comigo. São três músicas que eu assino nesse álbum, né? No outro, eu tinha assinado uma só. Então, é legal, assim, você se permitir também compor mais, estudar mais. Durante a pandemia, eu me dediquei um pouco mais para o piano e fiquei mais voltada para pianista e compositora, né? Esse álbum é um álbum romântico, assim, pensando até, né? Como um movimento literário, porque valoriza muito as paixões, os sentimentos. Fala de relacionamento. Acho que tem uma que fala sobre a Mangueira também, né? Sobre um outro tipo de paixão, mas ainda é paixão. E você, Joyce, como compositora, quando se expressa, que temas você se percebe perseguindo e escrevendo? Ah, o amor é sempre uma constante mesmo. É sempre um tema. Se for pensar agora em todas as que eu falei, quase todas falam de amor de alguma forma, né? De alguma maneira. Realmente, esse álbum, ele é de samba, mas ele tem mesmo uma pegada mais romântica. Ele tem músicas... É porque também os meninos de Manaus, como eu gosto de chamar os compositores de lá, eles têm essa pegada romântica. Tem o verdadeiro amor, tem a recordação também, que é do André da Mata e do Raul DiCaprio, que é um baião com samba, ficou bonito pra caramba, a letra é linda. Então, realmente, ele tem, sim, uma pegadinha mais romântica. Mas, como amante ou amiga, eu não tinha gravado nada ainda. Uma coisa que não é samba, que é uma canção romântica. E vem outra logo, tá? Daqui a pouco eu lanço uma nova... Queremos spoiler! Música do Alceu Maia, e que vem daqui a pouquinho, Sublime e Singelo. Em primeiríssima mão aqui, tô te contando. Sublime e Singelo. A gente já tá anotando aqui pra esperar. E era também um samba de origem, não? Não. Ela tem uma coisa... Quase que um samba canção. Mas a gente também fez um arranjo só ao piano e o André Neiva no baixo. E eu gravei isso quando eu tava grávida ainda, durante a pandemia. Quer dizer, é por ali. E ainda não lancei. Quis lançar primeiro o meu álbum, o Samba Nômade. E agora começam essas canções, o lançamento das canções. Então, Sublime e Singelo vem daqui a pouco. Então, a gente tá vendo, talvez, nascer um novo álbum. Que vem chegando assim, pouco a pouco, um single de cada vez. Daqui a pouco a gente tem um álbum novo. É, acho que sim. E você tem muitos repertórios pra mostrar pro público. Eu tive a oportunidade, inclusive, de estar lá e assistir o espetáculo que você fazia com canções do Chico Buarque. Tem as canções da Elis, que a gente vai falar logo na sequência. E tem esse repertório do seu álbum e os singles. Como é que você tem feito pra poder selecionar o que você apresenta ao vivo para o público? É, eu tenho três shows hoje. Eu tenho esse, que é os musicais do Chico Buarque, que é um show cênico em que eu trabalhei por muitos anos o roteiro dele. O Chico, realmente, falando em paixão, o Chico é uma grande paixão minha. Desde muito novinha, que eu estudo o repertório dele. E lá, com 18 anos, eu descobri a obra do Chico pra teatro musical. A obra do Malandro, o grande circo místico que, na verdade, é um álbum que foi feito para o balé de Guaira, a gente roteirizou, criamos aqui um musical, que é na Broadway Hill, que é a companhia que eu dirijo. A gente está montando, inclusive, esse ano novamente, o grande circo místico. O Saltimbancos, o Calabar. Tem todo esse repertório do Chico feito para o teatro musical. A Roda Viva também entra, e a Gota d'Água também. São peças teatrais que o Chico escreveu, algumas em parceria, por exemplo, com o Rui Guerra ou com o Edu Lobo, no caso do grande circo místico. E aí eu pesquisei muito essa obra, cantei muito esse repertório de Chico, desde muito nova. Durante a faculdade, fiz montagem do Saltimbancos, fiz montagem do Calabar, da Ópera do Malandro, da Gota d'Água. Estudei teatro em Londrina, onde eu estudei. Então eu trabalhei esse repertório dele por muitos anos. E depois eu compilei tudo, criei um roteiro, e assim nasceu esse show, Os Musicais de Chico Buarque, com esse repertório voltado para as peças do Chico, vamos chamar assim.